Música Apaga tudo, deixa o baile no escuro Música Apaga tudo, deixa o baile no escuro Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Meninas no challenge Trava na pose, chama no zoom, dá um close Rave no escurinho, apaga, apaga, apaga tudo Evive,�i-vi no escurinho Apaga, apaga, apaga Tudo deixou o baile no escurinho Apaga tudo deixou o baile no escurinho Apaga tudo, deixa o baile no escuro Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Meninas do Tchalete, trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Rave no escurinho, apaga, apaga, apaga tudo Rave no escurinho, apaga, apaga, apaga tudo Deixa o baile no escuro Baile no escuro